Música 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 A moral do Arbis Spetsameta Essa matalha Ela tem que editar Dado a moral do Omb Vem! 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 Perdeu teu botico Eu tô na mão do negralho puxando grito Já você tá na mão do inimigo Pode ser, Chilo, falei Faz esse beiço de retardado Que hoje eu vou amarrar pra você Não, sorri pra mim, não macho o dente Faça uma cor, gratifique a decente Tua escova de dente tá aposentada Pior que o ex-presidente Você tá ligado e eu falo pra tu Eu tô na mão do inimigo A mão do teu inimigo se chama Pitbull Você tá ligado, mano, de mim É o cara que vacila junto com o outro Não, não, não é Pitbull Um verso vai na mente Pitbull me ganhou no coliseu normalmente Eu perdi a estadual pra um babaca de tormento Ele falou que Pitbull é meu inimigo Porque eu estrago Pelo menos o Pitbull ganhou latindo Já você ganhou de mim e ficou manando rápido Claro que não Te ganhei tranquilão Fui campeão estadual e ainda voltei pra casa fumadão Corrindo me ou fiz Aí fui pra Elianto Não fiquei pronto e tu ficou lá chorando no canto Não fiquei chorando no canto Tá ligado vagabundo porque eu costalei além Quando teve o grito nem pedi grito pra mim Olhei pra você e falei parabéns Todo mundo viu isso Fecha compromisso Tá ligado mano que você vem pra ganhar Eu não vim pra te matar Eu não tô omisso Eu acho que merece uma batalha Quem mereceu ganhar Quem mereceu ganhar? Teve dois MC O ganhou e o outro perdeu Então uma pergunta O que que eu tô fazendo aqui? Realmente esse cara tá maluco Esse cara acha que não é insano Ontem quem te ganhou o Tormente Hoje quem te ganha é o Hugo Mariano Hugo Mariano Que veio pra esse abate Você pode ter uma safona e um cavaco Eu te mato porque eu sou o Hugo Mariate Aê Esse cara tava sentando Tá ligado mano que o Vistalha me destaco Porque sabe que essa porra não é comida mexicana Mas acerta o teu cabelo de volta Tipo um tapu Primeiro foi teu Caralho a gente tava quase dormindo Rapaziada O Igor não presta Aê Barulho de sapatinho Valeu paizão Calma é uma boa Barulho de sapatinho Porra Caralho Já pode ir embora agora Tchau Tá barulho com o amigo Barulho de sapatinho Caralho da neighbours Caralho Essas é tabular Se bater paurinha só pra mil aqui Atos doi Barulho só pra cá Caralho 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 André Caralho Eu dormi duas horas e vintei para hoje, mano. Me dá um desculpa. É nó, Vinicião. Agora eu vou rimar com ele. É o Vinicius ZN, é o Vinicius ZN. Vou puxar um grito em homenagem o Vinicius ZN também. Eu vou tomar banho, rapaziada. É assim, ó. Não termina esse ZN, trouxeram o Vitu! Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Não termina esse ZN, então trouxeram o Vitu! Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro! É minha vez rimar. MT, para de avacalhar. Tô no instrumental, ele tá avacalhando porque ele tá com medo de quem vai enfrentar na final. Mas eu tô suave. Vou bater na tua cara que parece Iatum Bulldog. Já eu na briga, sou igual o Balrog. Não lembra desse cara porque nunca jogou um flipper. Já avistaram e deixaram o Alê porque o meu verso aqui consiste. Tem oito, você morre. Tem oito, ninguém se socorre. Oito, um na minha cintura, se tu ver você só corre. Pode deixar tu Alê que eu tô na linha. Oi, oi, reflexo. Oito, um cospe bolinha. Oito, um cospe bolinha. Oito, um cospe bolinha, é morro. Não vou fazer o beat com o meu beat. Faço o beat com o Lil V. Ai... Porque ele é hip hop, batalha, cabelo lisinho. Já tu perde, eu tô no caminho. Tá vendo? Vou ser infeliz. Eu já faço o beat com o Kroi, porra. Ele é o Nedon Raiz. Ai... Pode crer. Negrão. O brabo de SP, porra. Ah, mas você é bye bye. Eu sou bilingue, tu faz o beat com o Kroi, sai na batalha do Kroi. Você assiste hip hop e quando eu quebro tua coluna é bye Kroi. É bye Kroi. Cê bebeu o que é seu herói, tá pensando que é o Hancock? É o hip hop do Brookline Nine e tu parece o Hitchcock. Eu pareço o Hitchcock e deixamos assim. Tu parece o Jake, detetive de um dia de Halloween. E você? Improvisação. Parece a Ema, não quer gerente. Só fica na anotação. Mas e você com a devilzinha numa noite escura? E ai, Ale, tu vai querer doce ou travessura? Vamo! 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 Vamo!stream! Ok, ó, lembrem que meu freestyler tira espinha igual a kinase, mas quem que batalhou com a devilzinha na primeira fase? O verso ali, improvisou, dovisou, travessura, o doce é travessura, tu segurou. A rotina é poesia, na ponte de Siterabitia tu não soube qual era a travessia, porque tu quis atravessar doidão, pensou que Davinar nem achou que a devilzinha era um leão. A gente, a gente é bom, eu prometo, a gente é bom, assiste ontem, assiste ontem, assiste ontem. O cara ganha e passa a vibe, eu peguei a vida de vocês, peguei a vida de vocês. Ele rima e passa a vibe? Meu jurado em 3, 2, 1... Impa! Eu quero impa, tu quer impa mesmo? Impa! Eu não acredito! Mano, dá um passeio padrão, eu tô aqui, viado! Eu tô filmando a cara deles! Perdeu de papá! Já é? Bebe mais, pai! Bebe mais, pai! Você quer me atrapalhar, maluco? Aí, fica aí! E olha que o Negale nem tá rimando! Família, faz isso, por favor! Levanta a mão, geral! Aí! Ali tá doidão, filho! Eu não digo pra velha! Podia ser um pouquinho, mas pra lá! Tá bom, tá bom! Aí, velho! Chega você só e puxa eles! Puxa, puxa! Puxa, puxa! Vai, filho da puta! Vai, filho da puta! Morramento salado! Morramento salado! Morramento salado! Vai, vai! Valeu, começa! Tome de que eu! Isso aí, Miquel! Tome de que eu! 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 É o doidão contra o sóbrio! É o gumin de sucro tang! Que o que vocês querem ver? Sura', tag! Esta porra é Coliseu! Tá mais braba do que o tag! Então vem, então vem, baby, tormente humilha, te mata, ah, ali, tormente brilha, te matando nessa rima, eu sei que descarrilha, uns MCs perdem a linha, os outros perdem a carretilha. Eu não vou perder a carretilha, tá ligando mano que agora eu te estrago, você MC vagalume, fala que brilha mais, é pelo rabo, eu tô pensando, eu tô fazendo a pistola, quando eu não entende que a rima se ataga, cê parece é tão forte com pouca luz, se eu dou um sopro logo ele apaga, logo ele apaga, você tá ligado que é um salve pra NASA, é por isso o torment encaixando no bicho, tu sabe que ele embrasa, tô matando esse cara no flow, você tá ligado que o torment te atrasa, quando eu tava sozinho, sou a luz do puzboche que me nunou em casa. Não, você travou, perdeu o BPM, ainda deu um salve pra NASA, dá a parte pro WM. Eu tô rimando fazendo a pistola, sabe que agora o pistola que eu falo pra tu, não fala com a NASA, fala com a RECOR que tu vai ter a resposta do ET Bilu. O ET Bilu, tá ligado mano que eu faço a rima, é por isso que o torment vai rimando só em cada esquina, ele quer falar da RECOR, sabe que não é bacana, depois que eu te ganhei no estadual, você agora acredita em lenda urbana. Eu acredito em lenda urbana, porque eu sou mais constante, como tu não acredita nem em lenda urbana, se tu tá batalhando na frente contra um mutante. Esse cara tá tentando falar, sabe que o verso é na fala, eu não cuspo bala, eu cuspo um pouco em todas as palavras que o Ale fala. Você tá ligado, minha rima é Brasília, esse cara falando besteira, ele é o mutante, só que o teu tontão é de Aquiles, mandando essa rima decente. Você tá ligado aqui, não encosta, realmente tu é o mutante, animação de bosta. Não, não é uma animação de bosta, porque o verso é realidade, minha animação é de bosta, mas eu sou foda com o rapper de verdade, ele fala que Aquiles, ele veio só pra bar ganhar, mas é difícil pra caralho tu me ganhar, porque hoje eu tô escondendo meu companhia. . He gritou pra um, não grita pro outro, barulho só pra quem achou que foi tormento familiaooooooo! . A barulha do bichão tá ouve de rosa na mão. A mesa na mão. Barulho, o geta do bichão achou que foi ali é Familiããããããããããããããããããããee! Achei roubado. Obrigado, meu. Achei roubado. Massou, pai. PORATO! Ai, crianças, não bebam nem usem drogas, tá? Beba porque não vem não não.